E aí o Flamengo, João Galarroza, com o Copotó Brantinha, e a gente trabalhou por ali no primeiro. O João Galarroza é especial pra nós, trabalhou por ali, concentração e administrando bem, viu, Cidney? O João Galarroza é o terceiro, reta final, uma samba de palmas pra ele, bate palmas pra ele. A cada dia, né, Cidney? João aí vem superando a si mesmo, parabéns, viu, José? 34, 526. Olha só a atenção, reta final, uma samba de palmas. 2380, a Sônia Valença. Gente, preste atenção pra vocês verem. Aí na pista vem o Larroza, com o Fata. Alô, Fornasieri. É o treinador, o instrutor. Aras HD. Luiz Eduardo H2, trabalhou na reta final. Bate palma, pessoal, bate palma pra todos eles, bate palma. 26, 0, 19. Vai, 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 vai. Já vindo ali na pista, ali, Guilherme Palpeu, como líder. Ele quer aqui, da cidade de Barreira. Concentração aí, Guilherme. Vai, 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 vai. É, vai, vai. Beto solá, quem? Trabalha falou, quem é o Pedro? Vai mais, conta mais Fique com o outro, fique com o outro Fique com o outro, vai com o outro Já entrou ali trabalhando ali no primeiro É assim que começa, viu pessoal? Aê mamãe Daqui primeiro os nossos futuros competidores Que irão viajar por esse Brasil afora Escutando cada prova profissional Trabalhando por ali no ciclo É a Maria Valéria Ela que é também da cidade de Barreiras Vai trabalhando por ali Com atenção, como tornou o vídeo na reta final Vai, mamãe Aê, vai, vai, deixa o correio que ele dá pra Vai, deixa a igreja Vou pra frente, papai Vai, papai Boa Boa Cinquenta e seis, quatrocentos e dezesseis Pedra Elias, que é um líder Ô Manejo, rapidinho Deixa o seu competidor fazer o percurso Licença do favor, Manejo Aí na pista vem o Pedra Elias com o auxílio ali, rapaz Veja bem, uma criança e não, outra criança Isso que era o esporte da família brasileira E ainda queriam travar lá no Congresso Mas nós ganhamos, nós ganhamos O esporte é festa, é nosso Trabalhando no terceiro Pessoal, bate palmas, bate palmas aí Vem o Pedraninho Ui 47,296 Vem por ali, Ana Carolina Moretti Aí com ele, ela que também é da cidade de Madeira Trabalhou por ali Concentração no terceiro Alí Cristo, reta final 25-986 Aí na pista o João Tela Rosa com o Ocaetá Braquinha Vai, irmão! Vai projetando o parzinha da De La Rosa Reta final, João! Vai, irmão! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Trinta e três, sete e cento e sete Baixou o tempo, hein? Está liberado Vai, Maria Valeria com o chocolate Olha bem aí, Maria Valeria Trabalhou bonito Olhando pra ver se tem risco no tambor, viu? Aproximando no segundo Contorno, pula ali Vamos pra frente! Vamos pra frente! Trabalhou aqui no terceiro Contorno, reta final Trabalhou com o líder Sessenta e um, duzentos e cinquenta e seis Pedra Linhas Com o líder Espera ali de novo Pedra Linhas Vem com o líder Agora ele foi pra baixar o tempo, viu? Cuidado aí, viu? Trabalhou ali no segundo Você tem ação ali no terceiro É o Isaac Samuel que tá aí atrás, né? Trabalhou por ali Reta final A pessoa bate palmas mais uma vez Vai, mas ficou o tempo, hein? Baixou Quarenta e três anos e dezoito Valeu, Pedro! Ana Carolina Moretz com o líder Trabalhando por ali Araceli Pula ali no terceiro Vem ao final Corpo atrás, corpo atrás Vinte e cinco, sete e cento Retribua taguim Obrigado.